Música Nossa, nem acredito. Cinco anos pagando esse consórcio. Semana que vem vem ser a última parcela, graças a Deus. Oi, Walter. Nossa, eu já desdobrei. Tô tão ansioso que eu nem percebi que já tinha dormido. Então, eu tenho boas notícias pra você. Já sei. Semana que vem acaba o consórcio do carro. Logo, logo eu vou estar com o carrinho na mão. Acabou a minha vida de busão, cara. É, tem isso também. Vai ter isso também. Mas é uma outra coisa que eu vim te falar hoje. Cara, eu tô há cinco anos rezando e nada de ser sorteado. Mas também agora já acabou, né? Agora é só pegar ele e curtir meu carango. Eita. Então, mas aí não vai rolar isso não, Walter. Por que que não vai rolar? Você curtiu seu carango muito, sabe? Claro que vai rolar. Que isso, cara. Eu não quero trazer nenhuma parcela, não. E se eles enrolarem pra dar meu carro, eu processo eles. É eu, hein. Tá, deixa eu te falar isso de uma vez. Eu não queria ser eu pra te trazer essa notícia, mas ninguém mais podia hoje. Olha só. Você já tem que começar a se preparar pra regressar pro plano espiritual. Bem vim te dizer isso. Olha só que legal pra mim e pra você. Tá chegando. Você não vai lembrar disso porque você tá desdobrado e tal. Mas vai ficar no seu inconsciente, entendeu? Você desencarna semana que vem. Parabéns. O quê? Parabéns. Semana que vem? Que dia? Vai pela terça e... Ah, terça-feira? Ah, não, cara. Terça-feira é o dia que eu pego o carro. Pô, depois de eu pagar essas parcelas todas, esperar tanto tempo, logo na terça-feira eu não vou nem sentir o cheirinho do meu carro. Ah, o cheirinho... Você vai sentir o cheirinho. Um dia, um de cheirinho você vai ter. Ah, não. Isso é injusto, cara. Não, não fala do que você não sabe, Walter. Mais do que justo, a sua ida agora é um ato de misericórdia divina. Cinco anos que eu pago essa porcaria e não sou sorteado. Aí você chama isso de misericórdia divina. Misericórdia divina seria se eu tivesse sorteado no início e teria curtido meu carro há cinco anos. Tu tem razão. Tá certo mesmo. Isso não é tanto que você está errado o que estão fazendo com você. Poxa, Deus está sendo muito injusto contigo, cara. Você tinha que ter sido sorteado no início mesmo, porque aí você já morria logo, porque você vai morrer de acidente desse carro aí. Aí você não ia ter mais cinco anos para ficar com a sua família, não ia ter mais cinco anos para poder dar tempo de você se reconciliar com o seu pai, porque vocês eram inimigos de várias vidas, olha só. Esse último tempo que vocês estiveram juntos, vocês conseguiram resolver um problema que poderia gerar muito sofrimento depois. Olha. Nossa. Que deus carrasco é esse, né? Desculpa. Ele sabe o que faz, né? É, acho que sabe, né? Mas pode pelo menos ser terça depois do Masterchef? Eu adoro Masterchef. Walter. Por favor. Eu estou torçando para aquela moreninha. Eu torço para outra. É, ela faz um ramo de peixe lá. Eu não sei, eu não como há muitos anos. Ela faz cada pudim, menino. Maravilhoso, né? E aquele bolo de chocolate que a Loura fez, né? É, nossa, ela é Patisserie. Patisserie. Isso, isso. Acho que é esse nome, né? Eu não sei, porque espírito já não come, né? Espírito desencarnado não come nada. Nada, nada? Nada. Não, mas eu fico, eu estou bem. Porque aqui a gente tem muita atividade. Você trabalha para o próximo, sabe? Entendi. Bom, pudim. Quem vai lembrar de pudim? Se você tem caridade para fazer, você tem... Jura? É fácil assim de esquecer. É? Um pudim de caramelo, leite condensado, pudim de chocolate. É fácil de esquecer. Quanta luz nesse ambiente.